O que caboclo? O que caboclo? O galo cantou lá na jurema O galo cantou lá na jurema Foi pra chamar os caboclos dessa tenda Foi pra chamar os caboclos dessa tenda O galo cantou lá na jurema O galo cantou lá na jurema Foi pra chamar os caboclos dessa tenda Foi pra chamar os caboclos dessa tenda O pisacaboclo, quero ver pisar Pisacaboclo, eles vêm pra trabalhar O pisacaboclo, quero ver pisar O pisacaboclo, eles vêm pra trabalhar O galo cantou lá na jurema O galo cantou lá na jurema Foi pra chamar os caboclos dessa tenda Foi pra chamar os caboclos dessa tenda